Quer comprar Pokémons, Shines, HDs, Shines, Stones e até fazer troca entre mundos, mas sempre fica com medo de ser roubado? Eu tenho a solução! Entre em contato pelo link e deixar na descrição, via WhatsApp ou em game. Alex e Paulo tem o selo de qualidade, patão! Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já que a gente vai ter que ficar focado somente nas antes normais, tá na hora da gente tentar o Landmark. Pra gente conseguir liberar o Landmark, a gente precisa fazer a Quest com Artesã. Agora! Fala rapaziada, e aí, como é que vocês estão, mano? Sejam todos bem-vindos então pro último episódio da nossa série do 0530 Dias E com novidades, tá? Último episódio com novidades Vocês já ouviram aquela frase que diz assim Não tenho que vocês não me peçam chorando que eu não faço sorrindo? Então, saca só a nossa agenda aí Adicionei ali o tempo, como muitos de vocês pediram, né? Eu até tava mostrando o tempo pra vocês naquele tempo online, no Diário do Watch Só que ficava um pouco confuso vocês entenderem, né? Porque aquele papo, né? Um dia inteiro, normal Ele cobre metade de um dia e metade do outro no âmbito da série, né? Porque o nosso dia, ele começa e termina às 17h43, como vocês já sabem Então, pra ficar mais fácil, eu fiz os cálculos, tá? Usando o tempo online mesmo, eu vou explicar pra vocês na sequência ali Mas pra ficar mais simples de entender, tá aí o tempo, então, junto dos dias, tá? Nos próximos 15 dias, pelo menos Alguns desses próximos 15 dias não terão tempo Porque, como vocês sabem, eu gravei a série toda e depois vim editar Então, muita informação acabou se perdendo, né? Se eu tivesse anotado o manual e estudado no começo, a gente teria a anotação, a informação mais clara, né? Mas, enfim, é um detalhe Serão alguns dias só que a gente não conseguiu calcular De resto, deu certinho De resto, ficou legal Tá feito, então? Vamos pra cima? Bora! Bom, o décimo sexto dia começou E ele não teve nada de muito especial, tá? A não ser por um detalhezinho Eu adicionei na rota Na nossa rota de up Aquela hunt lá de Rustiboro Lá do Solrock, tá? Eu não consegui achar ninguém vendendo a gema do Solrock até então E como a gente tá muito perto de finalizar já Até 15 dias, né? Mas, enfim, passa que é um tiro Eu vou arriscar tentar dropar Eu disse nos vídeos anteriores que eu não vejo o universo de conseguir dropar isso aí Mas, enfim, coloquei na rota Se dropar legal Se aparecer alguém vendendo legal Se nós vamos conseguir dropar F Vamos ter que continuar do jeito que a gente tá mesmo, tá? Como eu disse no começo do vídeo pra vocês Eu vou explicar o cálculo agora, tá? De tempo Eu vou explicar agora E nos próximos eu não vou ficar calculando Mostrando o cálculo pra vocês Se vocês tiverem dúvida Do tempo que eu tô colocando ali Pausa Faz o cálculozinho Confere esse bate Mas é o seguinte É muito simples, na real, tá? É um pouco confuso Mas é simples, saca só Décimo sexto dia da série, então Como que a gente consegue calcular o tempo desse primeiro dia desse último episódio, tá? Eu tive que puxar informações do vídeo anterior Que é o fim do décimo quinto dia, né? Que esse décimo quinto dia, ele rolou lá no vídeo passado, no quarto vídeo Mas eu tive que puxar ele pra gente conseguir a informação Vamos lá O décimo sexto dia, ele acontece durante o dia 2 e o dia 3 de julho, tá? Então vamos lá Na finalização do décimo quinto dia Que ocorreu às 17h43 do dia 2 do set Eu estava com 6 horas e 5 minutos de gameplay, certo? Terminando o dia 2 do set Eu estava com 9 horas e 40 Então eu preciso diminuir essas 9 horas e 40 Daquelas outras 6 horas Porque aquele tempo Ele é referente ao décimo quinto dia, correto? Então é isso A gente tira 9 horas e 46 horas e 5 Sobra 3 horas e 35 minutos Esse foi o tempo que eu joguei na primeira parte do dia 16 Já na segunda parte fica mais simples Que como a segunda parte do dia, ela termina às 17h43 Aquele tempo online que eu tenho no diário É o tempo real do dia ali, né? Então eu não tenho que subtrair nada Eu só somo, na verdade 3 horas e 35 da primeira parte do dia Mais 2 horas e 47 da segunda parte A gente vai ter o total de 6 horas e 22 minutos de gameplay, tá? A meta era 7 níveis A gente upou 9 Conseguimos bater a meta, correto? Legal! Top! Já no décimo sétimo dia O que que acontece? Eu não consegui jogar a primeira parte do décimo sétimo dia Qual que é a primeira parte? É o dia 3 do set A partir das 17h43 Então eu não consegui jogar essa primeira parte Fiquei o máximo de tempo possível Já no dia 4 do set Que é a segunda parte do dia 17 E eu consegui aí fazer 6 níveis em 3 horas e 51 minutos Então é a primeira vez que a gente não bate a meta aqui na série estipulada, né? Até então a gente vinha conseguindo bater as metas Tá aí o primeiro dia que a gente falhou e não conseguiu bater a meta Fazendo mais alguns resumos então Aí o décimo oitavo dia e o décimo nono O cálculo é exatamente o mesmo Já expliquei pra vocês Mas a gente teve ali no décimo oitavo 7 níveis Conseguimos bater a meta bem certinho Atingimos o 422, né? Em 5 horas e 3 minutos Você vê como já é bem mais chatinho de o Pai em Hunt normal, né, cara? 5 horas pra você pegar 7 níveis Já no décimo nono dia a gente bateu a meta também Só que dessa vez em 5 horas e 46 minutos, tá? Atingindo o level 429, mano Aí pra galera que acha que não tem KS no Pim Que o server é morto Não é nina não, mano Eu concordo que o servidor não é lotado Só que qual que é o problema? É que pelo menos nesse período em que eu fiz a série Tinha algumas pessoas que estavam focadas nos seus ups Ou nos seus planos ali dentro do jogo Então a gente se trombava muito nas hunts, né? Não é que se fossem muitas pessoas Mas era tipo, por exemplo, 5, 6 pessoas Que estavam querendo pá também Então a gente vivia se trombando, né? E acabava competindo KS ali entre a gente Isso, querendo ou não, atrapalha bastante Se eu tivesse a hunt 100% vazia pra mim Pô, seria 100 vezes melhor, né? Agora a gente parte pro final do 21º dia Porque o 20º dia da série a gente sacrificou Mais um dia sacrificado aí Porque vocês viram Eu tava jogando pra caramba, né, cara? Pô, 6 horas no dia 16 4 horinhas no dia 17 5 horinhas no dia 18 Quase 6 horas no dia 19 Não aguentava mais o ATP Tive que sacrificar mais um dia Então a gente pula direto pro 21º dia Que acontece entre o dia 7 e o dia 8 Só que eu não joguei no dia 7 Como foi o dia sacrificado Então eu joguei somente a segunda metade do 21º dia Só que nessa vez eu foquei bastante Acordei cedo Tava com o tempo disponível E fiquei 6 horas e 21 minutos jogando, mano Conseguimos bater 10 levels Nessas 6 horas e meia praticamente 3 levels a mais O bom é que já compensa naqueles dias ali Que eu não bati meta, né? Naquele dia E graças a isso a gente atingiu o 439 Eu passei resumindo esses dias aí Porque eles não tiveram nada de especial, tá? Não tiveram drops Não tiveram novidade nenhuma É a mesma rota É a mesma coisa que vocês já conhecem Dos episódios anteriores Por isso os dias foram resumidos Bom, vamos atualizar nossa agenda Então, aí está ela Olha só, colorida Cheia de imagens, né? Aí vocês conseguem acompanhar Como eu disse, né, cara? Olha só, é muito tempo dedicado, cara Eu fico imaginando que a gente estaria 500 muito antes Lá na Power Planes Se a gente tivesse aqueles temas de stack Mas, enfim Esse choro aí a gente já fez no vídeo passado Nem vamos mencionar muito isso aí Mas até então estamos bem na fita aí Porque só não batemos a meta um dia E foi por um level só Então estamos dentro Estamos na jogada Mas vocês veem Tendo que dedicar Tempos gigantescos de gameplay, né? Tudo em prol do conteúdo, né? Viva o conteúdo Bom, o 22º dia ele começou E ele foi muito interessante Porque ele começou com um Game Beater Soul Rock Fui reto achando que ia conseguir Dropar de primeira Mas quem dera isso acontecesse, né? A nossa rota padrão Ela continua E o foco ele é total Em cima das gemas agora Do... Da quest do artesão, né, cara? Eu já tenho a gema do Kingdra E do Skarmory Só falta do Soul Rock Ela geralmente costuma ser a mais rara mesmo, né? Que tem menos respawn de Soul Rock O respawn maior de Soul Rock Ele é naquela hunt que abre no SS, né? Lá em Canavale, se eu não me engano Ao sul de Canavale Como eu não vou deixar meu boneco Um dia inteiro Numa hunt que só abre no SS Perdendo tempo de up A nossa única salvação É aquela huntzinha ali de Rustboro, né? E eu continuei minhas rotações, né? Até a gente conseguir aí Encontrar o segundo Beater Soul Rock E... Bom Como vocês prestaram atenção No título do dia 22 O inesperado aconteceu, né? Eu não boto fé Que a gente realmente conseguiu dropar, cara Eu fiquei assim Desacreditado Porque quando eu tentei dropar E eu sou a primeira vez na minha main Cara Foi um inferno, cara Foram dias dedicados a isso Só que a sorte cantou Pro tubarãozinho, né? Tubarão castrado A sorte cantou E a gema veio, cara Então vamos encerrar O vigésimo segundo dia aí Porque o vigésimo terceiro Ele será dedicadíssimo A quest do artesão, cara Tá, então Conseguimos upar nove levels No décimo segundo dia Eu coloquei ali o fim do vigésimo primeiro E finalizando o dia oito Pra caso você queira fazer o seu cálculo aí Ver se eu tô metendo migué De tempo, tá? Então foram Seis horas e quarenta e cinco De gameplay Ai, cara Meu Deus É muita coisa Vai se fuder, velho E dessa vez Nove levels upados, né? Batemos dois levels aí Acima da meta E isso é, pô Sensacional Pra caso dali a pouco A gente querer sacrificar Mais um diazinho, né? Ou querer jogar um pouquinho menos Um dia ou outro ali Não sei, né? Mas por enquanto Até esse momento do episódio Tá tudo sendo As mil maravilhas, cara Estamos batendo as metas Dropamos a gema do Solrock E agora é se preparar Porque amanhã É dia de quest Do artesão Bora, vamos pra cima Bom, viéss No terceiro dia Começou E a nossa missão aqui hoje É fazer a quest do artesão Eu não vou mostrar a quest inteira Aqui pra vocês Mas vou mostrar algumas partes, né? E como que a quest funciona Vou dar aquela resumida e pá Primeira parte é muito simples, né? A gente tem que usar As gemas dos portadores Nas portas E fazer alguns puzzlesinhos ali, né? Conversar com o Professor Alden Ali no Malvalley E após você fazer toda essa missão aí Você fala ali com o Professor Alden Onde você vai entregar Três partes de um mapa Que ele vai restaurar Esse mapa aí vai nos levar Pra Snowpoint Que é basicamente onde rola As partes principais ali da quest Só que ele perde um tempo ali De três horas Até o mapa ficar pronto, né? Mas depois desse tempo aí A brincadeira começou A gente volta a falar com ele Entra então em Snowpoint E aí que começa a brincadeira, mano Como que funciona a partir daqui? Nós teremos dez salas ao total Nessa segunda parte da quest Onde cada sala vai ter um Pokémon específico Só que na sua versão especial, né? Por exemplo, na primeira sala A gente tem o Zanguzi Só que não é o Zanguzi normal, né? É um Zanguzi especial ali Onde tem mais vida Tem mais dano E pra gente poder passar de sala em sala A gente tem que zerar o respawn Da sala em questão E adivinhar em qual das quatro portas Está a passagem correta Lembrando que isso aqui Muda cada SS, né? Então você tem que ir tentando Até encontrando as portas corretas Dessas dez salas Né? Na segunda gente você tem a Chance E depois você tem o Insecute Depois vai ter o Forretress Vai ter o Pelipper Dragonite Bobo Fett Hyperion Machamp E lembrando que aquela porta Que você erra Você volta pro comecinho Lá pra primeira Então é sempre bom Você ir anotando As portas corretas Eu, a estratégia que eu usei Foi de ir deixando Alguns itenzinhos Na frente da porta Que eu usei Saca? Que aí eu não precisava Tá anotando nada Só ia olhando mesmo Onde estavam os drops Em qual porta E ia utilizando Aí ficava mais fácil, né? E a terceira parte É o Enigma das Alavancas Tem dez alavancas Espalhadas ali pelo mapa Você tem que posicioná-las Da forma correta, né? E a terceira parte E a terceira parte Após fazer isso Você libera o seu acesso Pra última parte Da quest Que é derrotar O Registil E se você veio fazer Sozinho aqui Isso aqui No mesmo level que eu Se prepara Pra dedicar um tempão A isso aqui, velho Porque ele tem muita Ele não dá dano nenhum Tá? Você nunca vai morrer Pro Registil Mas ele tem Muita HP, velho Então você vai passar Um bom tempo Dando dano nele aí Se você, assim como eu For fazer sozinho, né? Então prepare-se Pra dedicar Um bom de um tempo, velho Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Derrotamos o Registil Completamos a quest Do Artesão E agora O nosso Landmark Está liberadíssimo, mano E se você tinha Alguma dúvida De onde eu colocaria Esse Landmark aí Tem que ser na Hell, cara É muito bom Você pegar o respawn Full Ali dos Magmars, né? Você vai voltando Vai pegando o respawn Fullzão Eu tava entre a Hell E a Pirâmide Mas eu preferia a Hell Eu acho mais interessante Sem falar que eu não volto A Hell inteira, né? A Pirâmide Ela é uma rente bem grande E eu ainda acho melhor Continuar dedicando O maior esforço A casa elétrica É disparado Pelo menos pra mim A melhor hunt de up Diz que muitos concordem Também com isso Deixem aí nos comentários Caso você discorde Porque o respawn Da casa elétrica É muito rápido, né? Você tem uma quantidade Muito boa de mobs ali E o respawn Dele é muito rápido É isso que faz Ela ser muito interessante, né? Bom, o dia 23 finalizou então Conseguimos terminar A quest do Artesão Não batemos a meta, né? Conseguimos pegar 5 levels aí Apenas ficou faltando 2 E dropamos mais uma Dessa caieira aí, ó Mais um desse Thunderbolt Viver cansado Quase 5 horinhas de gameplay É que aquilo Eu dediquei muito tempo A quest do Artesão Então ficaram faltando aí Alguns níveis, né? Mas fazer o que? Faz parte O importante é que a gente Taca o Landmark liberado Bom, como você sabe Os dias eles costumam ser bem parecidos Aqui no âmbito da série, né? A gente montou uma rota de Up cedo Tentamos ali a Power Plant, né? Como vocês viram no episódio anterior aí Mas no geral a gente upou bem mais Nessas Nessas Hunts aí, né? Da nossa rota Casa Elétrica Mini Hell Ante dos Aero Mini Ice Então muitos dos dias em que eu resumi Pra vocês É porque esses dias eles foram Bem um pouco diferenciado Dá pra se dizer Mas o dia 24 ele tem uma peculiaridade, cara Eu acho que esse foi o pior dia possível Da série Porque já era um momento que eu Cara, eu não aguentava mais jogar o de Pokémon Vou ser bem sincero pra vocês Como vocês viram A gente terminou o dia 23 Level 453 Então ainda tinha o chão, saca? Pô, são 47 levels ainda E aí você, pô Dedicando 5, 6 horas de gameplay por dia nesse jogo Cara É foda, tá ligado? É punk E aí aconteceu O que eu mais temia Eu acabei morrendo Na casa elétrica Cara, eu lembro exatamente o momento dessa morte Que eu não tava gravando na hora Sabe quando você tá pescando Na frente do PC? Foi exatamente isso que me ocorreu, cara Eu comecei a pescar Aí eu, opa, quase Aí pescava Ô meu Deus, quase Até que eu morri Consegui Em vez de parar antes Não É tipo quando o cara tá com sono Dirigindo o carro É o infeliz vai pescando assim Em vez de parar o carro antes Ela espera dar uma merda pra parar Aí, ó Olha o exemplo aí Então foi um prejuízo, cara Do caramba Eu acho que eu tava sem blaze ainda Meu amigo Ele não foi de todo ruim Ele ainda pra mim foi o pior dia da série Mas ele não foi de todo ruim assim Porque a gente dropou um Dark Pulse Do Taranitar lá da Hell Eu tava dizendo nos vídeos anteriores Que o provável melhor theme Que a gente droparia Era o Flame Charge Mas o Dark Pulse Ele é melhorzinho, né Tanto no preço Quanto pra usar Então conseguimos dropar um theme bem legal Apesar de tudo, né Apesar dos pesares Bom, dia 24 terminou E aí está Um exemplo de dia Em que eu não consegui fazer A média de tempo Pra vocês Que é aquele papo Que eu dei antes ali no vídeo, né Algumas informações se perderam aí Vocês podem ver Que no dia 11 Foram 3 horas, né Mais algumas horas ali Do dia 10 Que eu joguei Então 3 horas pra cima Considerem Somente 2 levels no positivo Porque eu morri, né Tive que recuperar O que eu perdi Então esse Sem sombra de dúvidas Em questão de meta Pelo menos Ele foi o pior dia Desparadamente, cara Bora lá resumir Alguns dias então, rapaziada Aqui vocês tem o resumo Do 25º, 26º e 27º dia Onde foram Mais padrões impossível No dia 25º a gente bateu a meta Pegamos 7 levels bem certinho O tempo Não consegui marcar Vocês considerem Olha lá 4 horas e 42º No dia 12º Considerem então 5 horas mais Aí de gameplay Já no dia 26º Não batemos a meta Ficou faltando um levelzinho Também não consegui estipular o tempo Tem 2 horinhas ali Apenas no No dia 13º Mas muito provavelmente Eu devo ter aproveitado mais Durante a primeira metade do dia, né Que ainda no dia 12º Mas enfim E depois a gente tem a finalização do 27º dia Onde aí sim Eu chutei o pau da barraca, cara Então tu vê, a gente deu um salto Do 468 para o 479 Só que 9 horas de gameplay Cara, tu tá ficando louco Eu quero que vocês entendam o contexto todo aqui Já era o 27º dia seguido de ATP Claro, eu dei uma folguinha ali Dei uma folguinha ali nos dias Ah, dei, né Uma folguinha Ih, é louco Essa história Dei a folguinha Mas cara É muita É muita dedicação Cara, se isso aqui Não mereceu o teu like Se essa série não mereceu o teu like Eu não gravo mais nada Entendeu? Eu não vou fazer mais nada Mas esses 11 levels foi muito bom Pra correr atrás de um certo preview ali, né A gente no 26º já não bateu Teve aqueles dois níveis upados só no dia 24º Então é bom que já dá aquela corridinha na frente E se nos últimos dias acontecer algum imprevisto Como eu disse no episódio passado Aí o problema é meu Eu que deixei poupado no último dia Se, sei lá, ficou sem luz aí nos últimos dias Foda-se Vacilei E fracassei no processo Então correr atrás aí Ganhar uns levelzinhas a mais pra garantir É sem sombra de dúvidas muito bom No dia 28, então A gente pôr 8 níveis, né Um nível acima da meta Aí a partir de agora não tem mais tempo Acho que vai ter tempo somente lá no dia 30 Dia 29 não batemos a meta 6 níveis apenas Mas como no dia 28 a gente pegou um nívelzinho a mais Um compensa no outro ali, né Bom E assim a gente chegou no último dia da série E assim a gente chegou no dia 30 Level 493 Tendo apenas que bater a meta Que é de 7 níveis Pra atingir o nosso objetivo Bom, quero aproveitar o comecinho de último dia aqui Pra apresentar pra vocês o resumão aí de Shines selvagens Que eu encontrei durante a gravação deste episódio, tá Entre o level 400 e o 500 Cara, eu falei pra vocês no último episódio Quanto de Shines eu tava achando, né Cara, e olha isso aí É muita coisa, cara E eu não consigo entender como até hoje Eu não consegui capturar a miséria do Pokémon Shine, velho Quero uma opinião sincera Eu acho que tinha que facilitar a captura de Shine, velho Tinha que facilitar Por exemplo Ah, beleza, capturei ali um Shine e Galvantula E aí, eu vou fazer o boss com ele? Eu vou fazer dungeon com ele? Eu vou ir pro PVP? Eu não vou, entendeu? Então é um hate absurdo pra capturar esses Shine Podia muito bem ser menos Até porque a galera sempre opta pelo meta E pra você capturar um Pokémon do meta Shine selvagem E aí você tem que estar com o O maior do que a lua, né, mano Mas vocês viram aí, né Vários Shineszinhos Então, é, captura Ficou pra história Eu, cara Eu jurava pra vocês que ia capturar um Shine até o final da série Imagina Capturar um Shine até o final da série É pra fechar com chave de ouro Mas o ATP não permitiu, né O ATP não quer ver nós felizes, né O ATP ele quer nos ver E aí, reclamando Essas, então, são as últimas imagens das rotações aqui da série Né Esses aí Eu tava nesse momento 497 já Tava conquistando ali os últimos niveizinhos, né Pra bater a meta E antes de eu mostrar pra vocês o tempo que a gente levou aí E mais uma coisinha que a gente conseguiu ainda no último dia E nesse finzinho eu aproveito pra ressaltar de novo, né O intuito aqui da série Que é cobrar conteúdo high level Eu acho que ainda tem muito conteúdo pra se adicionar no ATP Tem muita ideia que dá pra ser colocada em prática Mas eu realmente não consigo entender o OT, cara Eu já troquei bastante ideia com o Felipão Nas antigas, né Faz muito tempo que a gente não conversa E eu sempre senti que eles tinham um pouco de medo de lançar Várias ATTs uma atrás da outra, saca? E é entendível Eu sempre entendi isso aí Sempre concordei com ele Não acho que tem que lançar uma atualização por mês Uma quest nova por mês Um bagulho novo Eu acho que, sabe Lança um conteúdo bala Um conteúdo legal Deixa ali uns 2, 3 meses Chegou um eventinho Faz um eventinho exclusivo, sabe Tenta evitar ao máximo Reutilizar eventos Sistemas de outros eventos A gente sabe que, claro Você às vezes fazer um puta de um evento Um puta de você pousar uma vez é frau Só que, cara Vamos lá É o ATP, cara Né O joguinho Nosso joguinho tem 13 anos Tem uma comunidade muito fiel Tinha uma comunidade muito maior Que era fiel ao jogo E que debandou Debandou com o tempo Hoje a gente tem diversas opções Servidores aí De galera Que, pô Se para por olhar Cada ideia Foda uma atrás da outra Saca Por exemplo Hoje no Alt A gente ainda não tem o sistema de clãs Cara O que dá pra fazer de conteúdo Com o sistema de clãs Clãs Profissões Também Nunca foi adaptado pro jogo E Vs e EVs Que por mais que, né Seja discutível aí Eu acho positivo Ainda vindo pro jogo, tá Os conteúdos high level Que a gente cobra Pô Foi legal, né O PAMOS no 500 em 30 dias Conseguimos bater essa meta Mas isso ressalta Aquele papo Você atinge o high level Do ATP muito rápido E o que que destina o high level? É o top level? Nananananina não O que destina o high level do jogo É o conteúdo Que o jogo ele te apresenta Se o jogo ele te apresenta Conteúdo até o level 500 O high level do jogo É o level 500 É simples Você não vai ter nada A partir daquele level ali novo Entendeu? O que que você tem novo Depois do level 500? A 666 E a 999 Acabou Você não tem mais absolutamente nada Sua única vantagem aqui agora É no PVP Porque Até o seu level Te traz uma certa desvantagem Ao matar bosses diários Porque as coisas aqui Elas são reguladas por level Outra parada que eu acho Uma besteira completa Como assim o level 350 Toma menos dano Do Ho-Oh Do que o level 1000 E Vral Não tem porquê, cara Você pode criar o conteúdo evolutivo Sabe? Conteúdo que vai fazer Aquele level 1000 tremer Na base Sabe? Tomar HK Se ele não se ligar E você vai ter aquele conteúdo Por 350 ali Que é o Ho-Oh Por exemplo Que se o level 1K Quiser matar Vai lá e dá dois Petelec Matou Sacou? Você cria um conteúdo evolutivo Não é essa parada de cavar Ou a dungeon As dungeons também São reguladas por level Eu acho isso Um grande De um tiro no pé Porque quando você cria Como eu disse Esse conteúdo evolutivo Assim Você incentiva Cada vez mais A galera upar Pra poder ter facilidade Em bosses Em dungeons Que eles tem dificuldade Por exemplo Você que vai na Underser Level 450 Você deveria sofrer Muito mais Do que o level 800 Quando vai na Underser Só que o 800 Quando vai na Underser Se ratear Ele toma HK Ele toma no base Entendeu? E aí qual que é o sentido? Por que o cara Que se esforçou mais Vamos nos imaginar No universo do jogo Aqui O cara que treinou mais Que fez as quests Derrotou vários Pokémons selvagens Atingiu o level 800 Ele vai sofrer mais Vai tomar Sofrer Eu digo Tomar mais dano Do que o level 400 Cara não tem porque Aí você pode me falar Assim Ah não Mas ele vai dar mais dano Pô mas isso aí Eu acho que é o mínimo Pelo amor de Deus O level mais alto Dá mais dano É o básico Mas enfim Eu acho que todo mundo Entendeu a crítica Aqui E é crítica construtiva Você vê A gente fez um conteúdo Aí cara Eu fiquei muito feliz Com a repercussão Vocês apoiaram Vocês assistiram Cara o que eu recebi De mensagem no pink De rapaziada Que voltou a jogar Que animou com a série Nem eu esperava Que isso aí Animal Que essa série Ia animar Alguém voltar a jogar Ou nos próprios comentários Vocês podem dar uma olhada De galera que parou E os vídeos Deu uma raipada Que deu vontade De voltar a jogar Então a gente cria Um conteúdo que é positivo Pro jogo Tá divulgando o jogo E tá fazendo uma criticazinha Pra mostrar E mostrando E provando Que você atinge O high level do ATP Em um mês Se você quiser Se você tiver tempo E recurso Claro Tinha ali Vem meus vários Shines Mas se você tiver Cara você sabe Cara quem joga ATP A vida inteira sabe Que a partir dos 150 Por ali Onde você libera Todas as skills Ali da maioria Dos pokémons Você upa Nas antes convencionais De boaça Com time normal Com Flygon Com Milotic E ainda eu tinha Cinco temas básicos Você põe aqueles temas básicos Ali nos poucos normais Cara Fica filé Fica chuchu É melhor que o Shine É melhor porque ele vai dar mais dano Claro É uma puta de uma vantagem Não é Né Todo mundo sabe que não é A maior vantagem É obviamente Lá na Power Plant Onde com pokémons normais Lá não teria nem aguentado Aquela uma hora Que eu fiquei lá Mas é isso Chega de papo Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Então o que eu conquistei Aqui nesse dia 30 Olha aí ó Mais um Dark Pulse Quem imaginaria né Tropamos dois Dark Pulse E daqueles Taranitar Que ficam ali na Hell Tipo nem é muito respawn É um que outro Que tem ali Acho que são uns 3 No respawn 3, 4 Uma coisa assim E aí eu fui me preparar Pra tirar a print Do level 500 Minha ideia pra tirar Essa print do 500 Aí era fenomenal Eu ia subir ali No telhado da casa elétrica Que foi nosso pilar né Durante essa jornada Ia deixar Na mínima XP possível Ia tirar um pouco de vida De algum pokémon Que tivesse ali por volta Ia derrotar com uma make Aí ia upar o 500 Bonitão né No telhado ali De singer Ia tirar uma print Legal Fora da bike ali né Pra ficar o outfit Do personagem E aí quando eu tava Chegando pra fazer Foi isso aí que saiu Ó rapaziada Cara não é possível Cara não é possível Eu tomei todo o cuidado Do mundo Cara Pra não exceder A XP mínima E eu pensei Eu vou derrotar Mais esse Bellsprout Aqui Que vai ficar certinho Vai ficar certinho O cacete O bupô O medo nada Ai que print velha Cansada Em cima da bike Batendo os Bellsprout No meio De uma floresta Velha Aleatória Eu vou Se fizer pra vocês Eu questionei Se não valeria a pena Eu me matar E recuperar o nível Pra poder tirar a print Mas cara Eu não tava Aguentando mais o ATP Eu não tava Aguentando mais o pá Não mano Bom E aí tá A print No site Tá Pra mostrar pra vocês Ali bem certinho Ó Criado em 17 de junho De 2024 Às 17h43 Último login 17 de julho De 2024 Às 16h08 Nível Quinhentão Printzinha aí Só pra não Restar dúvidas Né Bom E aqui A gente tem O cálculo Final do dia 30 Né Esse último dia A gente conseguiu Calcular As informações Estão na tela Caso você queira Fazer Seis horinhas E treze De gameplay Pra pegar Os sete Leves Sete Últimos Leves Né E tá Aí mano Missão Cumprida Vamos dar uma Olhada Então Pra ver como é que ela ficou No final Tá aí Ela ficou desse jeitão Cara Se desde o começo Eu tivesse feito Essa parte do tempo Ali embaixo Teria ficado Muito melhor Mas ficou legal Acho que ficou legal No final das contas Por mais que metade do mês Ali não tenha o tempo Deu pra ter uma ideia No tempo online Que eu mostrava Nos episódios anteriores Né Deu like Sua inscrição Seu comentário Aqui no vídeo Apoia muito O trampo Quero agradecer geral Aí que acompanhou A série com a gente Eu não pensei Que ia dar Tanta view Quando deu Cara Eu fiquei bem satisfeito Por falar real Então deixa nos comentários Novas ideias Que vocês têm Sabem que eu sempre Tô dando uma lida E volta e meia Pego umas ideias De vocês Pra trazer alguma coisa Pro canal Em relação A próxima série No canal Pra gente fazer Existem duas opções Eu vou ver Se eu consigo Deixar uma enquete No card Aí em cima Que é entre A segunda temporada Do Mario Más Pokémon Ou Uma jornada Até o level 1000 Aí na minha conta principal Tô 700 Então jornada ao 1000 Ou A segunda temporada Do Mario Más Pokémon Para quem não conhece Essa foi a nossa Primeira série de evolução Aqui no canal A gente fez lá no Orange Ficou full shine Chegamos no level 400 Sem donate Sem nada Só com drops E comércio Então podemos fazer A segunda temporada Do zero novamente Não continuando lá Ou A jornadinha Até o level 1k Só que aí na conta principal Se eu conseguir Deixar o card Votem aí Agora mais do que nunca As lives estão próximas Tá De real mesmo De verdade O link está na descrição Deixa o seu follow Pra você não perder Quando a gente ficar on Novamente reitero aqui Que o seu comentário O seu like Tudo isso aí Apoia muito Esse tipo de conteúdo Porque é um negócio Que dá muito trampo E não tem um retorno Financeiro De nada do tipo É mais pelo conteúdo Menos pela resenha Mas é isso Chegamos ao fim É aquela frase Que diz né Meses de sacrifício Meu Pra alguns minutinhos De entretenimento seu Ha, 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 ha